Salmo 76, promessas de música, com instrumentos de corda, salmo da família de Assaf, um cântico. Em Judá, Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel, sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião, ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra, resplendes de luz, és mais majestoso que os montes cheios de despojos, os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final, nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos, diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó, o cavalo e o carro estacaram, somente tu és temível, quem poderá permanecer diante de ti, quando estiveres irado, dos céus pronunciaste juízo, e a terra tremeu e emudeceu, quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los. Que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra.